Olá pessoal, aqui quem tá falando é André Sugari e hoje eu vou dar uma dica pra vocês sobre a ferramenta Brush. Bom, se vocês quiserem criar uma reta usando um Brush, é bem difícil fazer isso. Se você clicar e arrastar, seu traço nunca sai reto. Mas eu vou mostrar hoje pra vocês como vocês podem fazer isso. Eu vou deletar essa layer aqui, criar uma nova layer. Se vocês clicarem na tecla Shift e deixarem ela pressionada, aí basta você clicar e arrastar a ferramenta Brush e vocês vão ver que ela tá travada na horizontal. Eu tô criando aqui uma linha completamente reta, sem problema nenhum. Aí eu solto o botão do mouse, solto o Shift, pressiono Shift novamente, clico com o botão do mouse, puxo e consigo fazer outra reta aqui na vertical. E a partir disso eu consigo criar outros ângulos também. Basta eu clicar em outros lugares e o Photoshop já vai completando ali pra mim as linhas diagonais. Bom, espero que vocês tenham gostado da dica e até a próxima, pessoal! E aí E aí Abertura